e aqui no frio gelado da noruega a gente acha um cartaz falando de zuki você vem aqui tira um pedacinho desse e vai nesse frio de menos 20 graus dançar zuki olha lá as montanhas com gelo ali as montanhas com gelo e aí você vai com menos 20 graus dançar zuki e passar para